Fiorino Hardworking 2019-2020, branca, tá no Rio. Ah, direção, viditrava. Tem 43,5 de oferta, quem vai 44? 44 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? Fiorino Hardworking, 19,20 na cor branca, tá no Rio. Direção, hidráulico, ar-condicionado. 43,5. Uma... Duas, 43,500. Internet até as 17. Fala comigo, rapaziadinha! Tranquilo, bora, bora que bora. Olha só, esse carro ficou aí na internet, ficou aí no site, no repasse até 5 horas da tarde. Uma Fiorino 2019-2020, isso aqui é outra Fiorino, tá pessoal? Teve um vídeo aí que passou uma Fiorino, essa aqui é outra, beleza pessoal? Vocês vão comparar os dois vídeos, ok? Ela ficou no repasse aí pessoal, até 5 horas da tarde. E foi vendida, você acredita? Um carro de 73.635, 2020, foi vendido por 44 mil. Isso é brincadeira, papai. IPVA 2023 totalmente pago. E ela foi vendida por 44 mil. Tabela FIPE de 73.635. IPVA 2023 totalmente pago. E aí? Bom negócio ou não? Deixe nos comentários aí. Prisma 1.4 LT 1314 branco. Completo o câmbio automático. 21 é a oferta inicial. Quem me confirmar, 21 mil. Nete até as 17. Mais um carregue no repasse. Prisma 1.4 automático LT 2013-2014. Esse carro pessoal ficou no repasse. Lembrando que esse carro tem o kit GNV Misericórdia. Pra quem gosta, tá aí com o kit GNV OK. Eu não curto, mas tem gente que curte e até às vezes discute que é muito bom o GNV. Então, meu amigo, fique à vontade que tem muitos carros com kit GNV OK. Esse carro pessoal tem tabela FIPE de 45.613. E é desse estado. Nesse estado que está. E vai ser vendido. Beleza? Será que vai ser vendido muito barato ou não? Quanto que você pagaria nesse carro? 22 mil? 23 mil? 24 mil? 25 mil? Ah, pois é. O cara pagou 22 mil e 500. IPVA 2023. Pago. Tabela FIPE de 45.613. Vendido muito barato. Ou não? Deixe aí nos comentários. Lote número 23 agora. Onix 1.0. 12.13 branco. 18.500. Tá lá quem vai 19. 19 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma é 18 e meio. Viu já tem quem vai 19 mil? 18 e 500. Uma. 18 e 500. Dole duas. 18 e meio. Internet até as 17 horas. Mais um carro no repasse, pessoal. Mais um carro no repasse, pessoal. Chevrolet Onix 1.0. Esse é LT 2012, 2013. E aí? O que vocês estão achando desse carrinho aí? Um carrinho 2013. Tabela FIPE de 40. Olha só. 40.326. Olha esse carro. Examine ele. Preste atenção nos detalhes. E fale. Fale pra mim aí. Deixe nos comentários. Por quanto você compraria esse carro? Quanto? Esse cara aí, pessoal. Esse cara aí que deu o lance no repasse, ele pagou 23 mil. Um carro com IPVA 2023 estava pago. E a tabela FIPE 40.326. E aí? Bom negócio ou não? Deixe nos comentários aí pra gente ter a ideia do que você pensa de carro, de leilão. Ó, carro. Lote de número 24 agora. Renault Logan 14 e 15 preto. Completo câmbio automático. Eu tenho 19 de oferta. Quem vai 500? 19 mil e 500 reais é o próximo lance. Quem me confirma? 19 mil. Uma. 19 mil. Dole duas. 19 mil. Internet até as 17 horas. Pois é, pessoal. Mais um no repasse. Dessa vez um Logadynamic 1.6R 2014 e 2015. Ficou na internet aí também para ser leiloado. Pra quem quiser dar lance aí, dar lance. Na verdade, leiloado não, né? Quem quiser dar lance depois do leilão era só ir lá e dar seu lance. Ainda bem que esse carro não tinha o kit gás, né? Pessoal, a tabela FIPE desse carro é 38.639. Por quanto, pessoal? Quanto você compraria? Quanto você dava? Qual o máximo do valor que você compraria esse carro? Esse cidadão aqui deu 20 mil reais e foi vendido. Está IPVA 2023 pago. Tabela FIPE de 38.639. Bom negócio ou não? Deixa aí nos comentários OK. Rapaziada, é salupeleilões.com.br. É a rainha ou o rei dos carros de repasse, né? Porque é muito carro aí que fica num repasse. E é muito bom pra quem tá cadastrado e chega lá e decide se compra por aquele valor ou não. Muito top, né, pessoal? Olha só. Onix Plus. Aquele Onix Plus 1.0 NT 2021-2022. Cara, esse carro é o carro sensação aí. E todo mundo quer ter um desse. Imagina você pagando aí um carro de 79.257. Você pagar 50.500. Pois é. O cidadão deu 50.500. E levou para a sua casa esse veículo que custa quase 80 mil reais. Um carro novo, novo, novo aí. Vendido num leilão barato. O IPVA 2023 já estava pago. E aí, foi um bom preço ou não? Lote 50. Onda CG 160 Titã. 21-22 amarela. 7.500. Eu tenho de oferta quem vai oito. Oito mil reais. É o lance que me confirma. Sete mil e quinhentos. Eu já tenho quem vai oito mil. CG Titã. 21-22 amarela. Tá em gravata aí no Rio Grande do Sul. Sete e meio. Uma. Duas. Sete mil e quinhentos. Internet até as 17. Próximo. Vocês pensavam que não ia ter motos, né? Tá aí, ó. Ronda CG 160 Titã. 2021-2022. Ficou na internet aí até 5 horas da tarde, pessoal. Pra ser vendida, né? Nesse caso, quem chegar lá e der o lanço e o banco aceitar, o banco vende. É chamado repasse. Tabela FIP de 16.786 e ela foi vendida por 7.750 reais. IPVA, 2023. Totalmente pago. Bom negócio. Excelente negócio. Ou não. Motos é difícil sair por esse valor. Ok? Mitsubishi Lancer 2.01919 cinza. Completa o câmbio automático. Tá no Rio. Deu 42,5. 43 de hora. Quem vai 500? 43.500. Eu já tenho. Quem vai 44? 44 mil reais ao próximo lance. Quem me confirma? 43,5. Uma. Duas. Sem interesse. 44 mil reais no carro. Condicional. Agora é esse aqui, pessoal. Mitsubishi Lancer 2.0CVT. 2.019. 2.019. 2.019. Ficou no condicional essa maravilha de carro. Ô, meu Deus do céu. Kit GNV é pra cortar coração. Lancer. Rapaz, perdeu a potência toda do motor, mano. Ô, Jesus. Ou não. Tem uns caras aí, pessoal, que comentam no vídeo aí. Os caras já é especialista. Já teve carro aí com GNV. E talvez dessa condição aí, né? Um carrão desse aí. Uma nave dessa com GNV. É brincadeira, papai. Mas os caras têm competência pra estar comentando nos vídeos e trocando uma ideia. Então, dê a sua opinião aí, meu parceiro. Que já teve em carro. Já tiveram carro com GNV. Esse carro, pessoal, saiu 43.500. E PVA 2003 totalmente pago. Tabela FIPE 75.061. Bom negócio ou não? Deixe nos comentários se foi bom negócio ou não. Se você compraria esse veículo por esse valor ou não. Ô, cá. Uma coisa que é bom, boa ou boa na loop, pessoal, é os carrinhos aí 2019, 2020, 2022, que fica num repasse. É muito bom. Assim é bom, né? Um carro novinho aí, ó. 2020, né? Num repasse, você vai dar o preço lá mais acessível possível, né? Que o banco liberar. Aí é bom, hein? Ó, não tem GNV. Que maravilha! Vamos lá. KSE 1.0 Hatch 2019, 2020. Esse carrinho, pessoal, foi leiloado. Na verdade, leiloou, mas não vendeu, né? Ficou num repasse. Aí depois, num repasse, você dá o valor lá que você acha melhor ou o que o banco aceitar. Nesse caso, pessoal, esse carro foi vendido por 30 mil reais. Ai, ai. Tabela FIPE de 53.157. IPVA 2023, pago. Ó. Logan Autentic, 19 e 20 branco. 22 e meio tenho de oferta, quem vai? 23. 20 e 3 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? Renault Sander Autentic, 19 e 20 na cor branca, tá no Rio. Ar-condicionado e direção hidráulica. Vida e trava. 22 mil e 500. Uma. Duas. 22 e meio. Internet até as 17. E você que tá procurando um Sandegro Autentic 1.0 2019 e 2020. Olha só. Mais um 2020. E papai, esse aí tá com GNV. 1.0 com GNV. Você compraria esse carrinho? 1.0 com GNV. Opa, pai. Tem gente que comprava, então tá sorridente toda a vida. Esse carrinho, pessoal, foi vendido, né? Ficou aí no repasse, mas foi vendido, pessoal. No final das contas, foi vendido barato, hein? Barato. Ele foi vendido por 24 mil reais. IPVA 2023 totalmente pago. Tabela FIPE de 47.290 reais. Bom negócio ou não, pessoal? É possível comprar pela metade do preço ou não? Deixe nos comentários. Ó, cá. 76, Renault Loga. 17, 18, branco. Com direção hidráulica e ar-condicionado. Eu tenho 21,500 de oferta. Quem vai 22? 20 e 2 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma? 21 e meio. Uma. Duas. 21 e 500. Internet até as 17. Próximo lance. Renault Loga Express. Só 1.6, pessoal. 2017, 2018. Só carro aí. Semi novo, pessoal. Não é carro antigão. Não é carro aí derrubado, não. É só carro semi novo. Caraca, cara. GNV. Ele também estava com GNV. Gente, público do GNV. Tem carro toda hora aí na lupileilões.com.br com GNV. Está interessado? Entre no site www.lupileilões.com.br Que você pode comprar um carro já com GNV instalado. Ok. Esse carro, pessoal, foi vendido. Ficou no repasse. Mas depois foi vendido por R$ 23.000,00. Tabela FIP de R$ 44.793,00. IPVA 2023. Totalmente. Pago OK. Agora, pessoal, preste atenção nesse Voyage 1.6 2018-2019, gente. Cara, bonito esse carro. 1.6, hein? 1.6 2019-2019, cara. Tabela FIP desse cidadão aqui, desse Voyage, gente. Olha o Kit GNV. Ei, papai. Kit GNV. Maravilha, hein? Kit GNV. É isso aí, papai. Vamos lá. Esse Voyage, pessoal, a tabela FIP é de R$ 50. R$ 54.139,00. Maluco. É muita mágica, não é não? Esse carro foi vendido, pessoal, vocês não vão acreditar. Chuta aí. Antes que apareça o preço, chuta, chuta. Chutaram. Errou. R$ 25.000,00. Foi vendido. R$ 25.000,00. Um único lance, papai. É fogo, né, cara? O cara vê o preço do veículo e fala. Ele não vai sair por esse preço. Ele vai sair com muito mais. Isso aí vai sair, cara. Olha aí. Olha o preço que esse carro saiu aí. barato, barato demais. IPVA 2023, totalmente pago, ó. Fiat Freemont Precision 1212, branca, completa câmbio automático. E banco de couro, tem gravata aí no Rio Grande do Sul. R$ 29.00 a oferta inicial, quem me confirma? Internet até as 17. Agora, pessoal, quem tá precisando aí, ou quem tava precisando, ou quem tá precisando, esse aí já foi, esse aí foi vendido, tá? Mas nos próximos leilões tem, tem, tem carros assim, ó. 7 lugares pra você, nessa condição, ó. Tá vendo a condição desse carro aí, cara? Tá bom ou não? O que que você acha? Tá bom pra você? Você gostou? Então se prepara, porque vem muito aí 7 lugares, tá? Freemont Precision 1212, 2012, cara. Esse carro aí é pra família inteira, né? Família toda aí é um carro 7 lugares. Então se você tem a família grande, olha o espaço desse carro. Nessa nave eu posso dizer assim, né? Um carro alto, tá um carro aí pra família, pessoal. Olha os bancos como que tava. Olha só a condição desse carro. Muito top, gente. Muito top. Aprovo demais esse carro. Cara, é um dos meus sonhos também ter um carrão grande assim, ó. Ter um carrinho pequenininho. Meu sonho é ter um carro grande. Quem sabe um dia eu não chego lá, né? Olha como é que tá por dentro, o interior dela. Tudo maravilha, gente. Bom, é assim, ó. Caraca, esse câmera vai deixar a gente tonto, mano. Devagar, meu querido. Você vai deixar tonto. Devagar, não precisa disso, mano. Devagar, mais devagar, rapaz. Aí, olha só, pessoal. Banco de couro. Bonito, olha, gente. Bem conservado. O seu carrinho. Se eu olhar assim, cara, esse carro eu comprei num leilão. É bom demais, né, pessoal? A tabela FIP desse veículo aí, pessoal, a tabela FIP é 52.936, tá? O carro aí, né, considerado o carrinho aí de patrão, né, pessoal? E no leilão tem que sair aí barato, né? Leilão sempre sai barato. Tem gente, tem umas pessoas aí que se emociona, paga um pouco caro, né? Paga mais do que o carro merece, né? Ou que vale, né? Na verdade, os caras pagam aí quase a tabela FIP, né? E você vai vender depois. Você sabe que carro de leilão, quando você vai vender, tem um preconceito. Então, você tem que abaixar um pouco além do mercado. Vamos supor, esse carro aqui, pessoal, de 52 mil, tabela FIP, você pode anunciar por 48. Tira 4 mil aí da FIP, já tá de bom tamanho, né, pessoal? Pessoal, ele foi vendido por 31 mil, tabela FIP de 52 mil. Se você pega esse carro, vende por 42 mil, você já tá lucrando pra caramba. Se você vende por 48 mil, tá lucrando também. 45 também. Então, o negócio é esse, tem que saber comprar pra depois vender barato e rápido. Ó, cara. Grand Siena 1.4, 12, 13, preto, tá em São José, Santa Catarina, direção Vida e Trava. Teu 14 de oferta, quem vai 500? 14 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 14 mil. Uma, duas. 14 mil. Condicional. E aí, pessoal, condicional. Fiat Grand Siena Tetafru 1.4, 2012, 2013. Rapaziada, ficou aí no condicional. O que é condicional? É quando o valor ofertado por mim, ou por você, ou pra quem tá dando o lance, não atinge o valor determinado ou desejado pelo banco. O leiloeiro pega o veículo na forma condicional pra tentar liberar por aquele valor mesmo, ou te dar uma contraproposta, aumentar mais mil, ou aumentar mais dois mil. Isso é o trabalho do banco. O banco que determina por quanto que esse carro vai ser vendido. Ou não vende e volta num outro leilão, beleza? Esse é o condicional. A condição de ser vendido ou não, ok? Mas esse foi vendido, pessoal, foi vendido por 14 mil reais. Tabela FIP de 34.931. Ou seja, um bom negócio. Bom negócio. IPVA 2023. Totalmente pago. O ou. K. 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 D.